Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui novamente ao South Park Apanhei aqui um taxizinho para a zona onde estava o segurança Nosso objetivo é tentar entrar nesta casa Já estive a ver como é que se faz Visto que o fogão é um bocado complicado E nós temos de descobrir muita coisa antes de conseguirmos cumprir os nossos objetivos Temos que ter mais um fight dance na segunda vez Bora lá Vamos fazer isso Ui Então Toma Começas bem Toma Começas bem Bem Este pareceu-me ser o mais lixado Muito bem Levou 50 de dano Eu se calhar vou aproveitar E vou-lhe dar já aqui Mais 25 Deixa-lhe quase morto Vamo-lhe Vamo-lhe Espera, qual turno é? A minha mesma Ou seja Sim Muito bem Agora Este está quase morto Eu posso estar um backster neste Tumba Ainda tem de deixar de ter muita energia ainda Tudo Não pode dar mais nada Então Vamos dar uma cacetada Pode ser neste Pode ser neste Pum Bounce 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 Cãel Devin셔서 Bounce Bounce Pronto da minha Mentira Pensa Por favor Fala sitä Deve estar ouKEN Desculpe-te! É engraçado! Algumas crianças me dão o pior velho preto lá em uma vez. Uma vez me dão o maior velho preto! Mais uma... Uma zona de táxi. Mais um restaurante chinês. Mais gita. E vamos aqui! Jimbo Guns! Bom, bom! Que te levou hoje de hoje? Que te levou aqui hoje de novo? Se você se vê de novo que a saúde está indo para casa! E você está indo para hunting, hein? Bem, mas você está no mesmo lugar! O Souto Park está com todo o que faz coletivo que vai assengirir qualquer taxiderme, survivalista ou intestino denochante animal. Se não nem de nada eu posso vender para um minheiro do género e assim... Vá, vamos ver aqui os Weapons. Isto já está muito evoluído para mim. Equipamentos, o Gas Mask, cá está. Vamos ainda para trás. Strap Ons, nada. Patch, nada para mim. O que é isto? Pode fazer falta. Temos a Gas Mask, é o que interessava. O outro cara que servei... Quero a bazuca. Nada mais. Parece que não temos mais nada. Vamos virar-nos daqui, já temos o que mais queríamos. Temos aqui o pai do Kenny. Quem? O que? Ah, eu acho que acabei um pouco difícil na barra, Sporty. Obrigado por acordar-me, filho. Você está no Facebook? Escute-se, Surgente! Hum! Hum! Que é o que é que se passa aqui para cá? Nós precisamos de aquela... máscara de gás! Que é para podermos... Podermos... Há bem! Você deveria ser algum tipo de Knight da Round Table? Bem-vindo à taverno da vinte, Skeeter. Digo-me o que, bom senhor Knight, Eu tenho ratos no baço. Piggins! É por isso que eu me enganei com a violação de saúde da sua majestia. Você acha que você é um verdadeiro dormeiro? Então vá tirar esses ratos do meu baçamento. Mas o que você está esperando? Faça-lhe haste! Estou matando caras maiores do que você. Bem, o garoto tem. Beleza, eu vou fazer a fúria do meu braço! Toma! Mais, está quase morto. Tirou um 25. Ai, temos os dois deixados. Pessoal de cura. Boa! E vou dar uma gastada em gain. Ainda posso dar um bleed. Hoje tenho 40. Ok. Au! 46 na boca! Tu... Vais já curar-me também. Nice. Ok. E vamos ver se... Pode dar uma cartelada neste. Faz favor. Pum! Já foi. Não foi assim nada de... Oh boy! Oh boy! Vencemos! Nice! Foi por pouco. Não foi assim nada de... Oi, que é isto? Eu acho que é que mates os ratos todos aqui. Isto tem um monte de ratos. Vamos já para esta ratazana. Ability. Ah... Ai... Posso dar naquilo. Jesus! Então... Não vou fazer isto. Vou fazer esta. Pode ser neste. Foi. Iname. Ok. Pum! Enzo o rato. Tu... Vais fazer uma habilidade sim... Neste. Dá-lhe! Pum! Boa batters! Não! 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 Ah... Pá! Falhei este. Quando é nosso para ter tudo. Ah... Se que ele é melhor não... Vamos já dar aqui tipo qualquer coisa para curar o butters. Se não... Exato. E agora? Vou dar um bleed aqui neste. Já foi. Ainda a minha vez. Vou cac... Vou cacar neste gajo. Pum! Foi! Prova superada! Mais inexperiência. Mais gaita. Ao que interessa. Aqui. A impressão que não mais consegui apanhar aquilo. Pode ter tudo. Uma! Mais uma ratazana! Mais uma festa! Wow! Agora são duas. Dois. Mas como fazer isto? Se calhar dou um backstab numa. Assim. Exato. Este. Dá já aqui um. Pode ser... Neste. Talvez. Muito bem. Trinta. Não foi mal. Muito bem. Trinta. Deu para defender? Mas um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Vamos ajudar o Butters. O Butters está sempre a lixar. Tem que comprar mais garrafas em um droxinha. E vamos dar uma cacetada. Espera e não posso dar blitz. Dá um blitzito neste. Toma! Foi! Rato da Zenda Grande! Já foi! Não, vou mesmo usar a Kikacetada para dar neste. Pum! Rato morto! Ah! Nós conseguimos ganhar, não é mesmo? É o que interessa! Ok! Parecia muito que eu vi qualquer coisa aqui para equipar! Não! Isto é o machinho de dano! Não! Gosto mais deste machinheiro! Isto é o pai do Cartman! O pai do Kenny! Eu deveria poder... Mais nível 6! Bora! Está aqui mais uma reta Zena! E é a ultima acho que eu! Vambora! Vambora! Fighters! Uou! Ah! Já me deixou todo lixado! Ui! Isto vai ser muito dificil vai! Então antes de mais vou-me curar a mim próprio! Tem de ser! E agora! Talvez usar a minha ability de backstab! Neste! Não falta muito! Não falta muito! Isto! Um healingzinho não foi nada mal! Vamos usar a minha habilidade! Vamos usar a habilidade! Vamos usar a habilidade! Olha! Pum! Trinta e quatro! Não! 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 Está justo! Ui! Quase foi! Ui! Quase foi! Ui! 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 Isto está difícil! Ora! Health Potion! Vambora aqui no Butters! Com a Miss Butters! Nice! Nós! Neste! Cá foi! E agora! Vamos dar um healing touch! Exato! E agora! Pode ser neste! Pum! Nice! Pum! Pum! 46! Tá bom! Bem jogado! Muito bem jogado! Não foi fácil! Vem ver se consigo dar para trás, mas não dá. Ou é que é isto? Está aqui no chão. Dá em seguida. Bora lá! Vamos ficar para cima e termina a nossa missão. Maluco, está feito! Ah pois é! Ah pois é! Boa! Deu-me um Dardos! E missão superada! Muito nice! Obrigadão! Bem pessoal, vamos chegar por aqui neste episódio do South Park. Espero que tenham curtido. Para a semana temos mais. Acho que vamos começar já ali com o Fight Dance com os Elfos. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube. Partidem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook, no Twitter. Basta procurar CC Kobe. E deixem o vosso belo feedback aqui no Youtube. Daqui é tudo. CC Kobe, Overnalto. Fui!